Vai Lua! T design. T design. Quebre meu tripé. Eu vou cobrar uma lua. T design. Vai Lua! Toque, toque na lua. Tinh que dia, lua. Perdão, animado? Acordei, peraí Deixa eu arrumar um tripe aqui, quebrei, ó Seguinte, Gui Hoje eu vou fazer uma atuagem Com o novo morador da casa Isso Você vai ver, eu vou te mostrar agora Eu já tecei o quarto dele antes de começar esse vídeo Acho que ele tá dormindo É muito cedo O Gui tá até de pijama aí Vem cá, Gui Calma, calma, vem cá É uma coisa pior ainda, Gui Não é com ele Quando ele acordar já vai estar feita a toagem É na moto Mano, vocês que estão vendo o título e a Thami Já sabem o que eu vou fazer O Gui não tem ideia Rapaziada, aqui está a moto do Boquinha Mano Você sabe que você não pode mexer com ela Que o Boquinha é ciumento, velho Você não sabe o que eu vou fazer, mano Você vai pintar ela? Não Vai trocar as rodas O que você vai colocar? Vou colocar roda de carro na CBN Tá certo? Acho que dá, porque é quatro furos, ó Mano Nervoso, né? Meu carro não tá aqui, mano, senão eu não dava a minha roda, mano Não, eu vou lá no Betinho Eu acho que tem que ter um espaçador, um bagulho muito louco Eu já convertei até com o Boquinha O dia que ele marcasse, eu ia fazer essa trolagem com ele E agora, mano, é hoje Então, ó, Boquinha Não, mano, a gente tem que trolar o Boquinha mesmo Ninguém trola o Boquinha, mano É, mano? No morador aí, tá Vou pegar tinta pra não empixar essa moto Pera aí Não Ou eu vou lá Você quer ir ou não? Eu vou lá Vai não? Eu nem participo Eu não sei nem Ó, eu tô dormindo Entendi O que você tá fazendo? Rapaziada Então é isso, mano Essa aqui vai ser minha trolagem com o novo morador da casa O Boquinha, tá ligado? Eu vou colocar uma roda de carro na CBN dele, mano Porque tem uma CBN nervosa, moleque Se liga Mano Ela é nervosa, mano Muito forte, tá ligado? Já tá com o escapamento esportivo da GESCAP Alô, marão da GESCAP Gol, gol, gol Acelerando até o máximo, mano Vou colocar uma rodona nervosa de carro aqui Vocês vão ver a reação do Boquinha Se ele vai gostar ou não Que pergunta mais besta, né? Você acha que ele vai gostar de uma roda de carro na moto dele? Acho que vai ficar engraçado Acho que vai ficar difícil de dirigir também Tomara que não aconteça nada com nós Vou pegar meu capacete Porque esse aqui do Boquinha não tem GoPro E o meu já tem Vou guardar aqui Prontinho Meu capacete, GoPro Mano, vamos partir sem mais enrolação Daqui a pouco o Boquinha vai acordar Eu acho que vai dar falta da moto dele A chave tá aqui O bom é que a nossa chave Se ficar tudo no contato Meu amigo Vamos deixar esquentar a brava Meu Deus Que louco, meu rapaz Partiu o rola exato do CBN Então, rapaziada A coisa vai ser insana, mano Vai ser nervoso Find a way, find a way, find a way Oh Oh Find a way, find a way Oh Oh Bom rapaziada, cheguei Betinho já tá colocando a rodinha Já, meu amigo, você acha que vai dar certo? Já deu, né? Já deu? Já fez isso? Lógico Mano, o Betinho já fez isso uma vez, por isso que eu trouxe aqui Esse bebê meu do Boquinha Mano, vai colocar essa roda de carro Meu, eu ia colocar essa, mas essa não vai dar certo E a gente vai ter que pegar uma outra Ficar ali no plano Porque eu tenho uma outra roda Que eu tinha colocado na minha CB1000 Mas vamos fazer o bagulho ficar diferente Já é diferente, então tem que ser diferente Tem que ser diferente, giz Meu amigo, você vai ficar, você vai ficar nervosa Deixa o Betinho tirar a roda do pneu E eu, como sempre, né? Chego atrasado Só passei reto aqui Tava descendo aqui Pra não chegar atrasado andando mais rapidinho, né? Aí o que eu fui ver Eu ia aqui Freiei Olha que eu desci lá A primeira mensagem de alguém foi oito e meia Mostra pros caras que elas vão Não, não, não Não é preciso Né? Né? Eu juro, eu acordei cedinho hoje, rapaziada Acordei Eu acordei, ó Eu falei, o Betinho, eu tô indo aí Ele acordou cedo Aí eu voltei a dormir Sabe quando você volta a dormir? Na hora que você acorda de novo Mano, eu acordei de novo, velho É, aquele meio termo Só que eu acordei de novo, era meio de meio Mentira, não é tão isso, velho Mas falta esse tempo, falta cinco minutos É, mal menos Mas eu cheguei Cheguei a tempo Mas fecha Nossa Vai querer uma? Ah, esse barulhinho é bom, hein? Bom, rapaziada O pneuzinho tá desmontado já O Betinho falou que esse pneu aqui É o melhor, né? Redondinho? É, porque ele é um pneu não canto Ele é mais redondo Meu amigo, esse pneuzinho é o mais redondinho Porque esse pneu de carro é quadrado, né? E pra colocar na moto Você vê, meu, como você vai fazer uma curva Com esse pneu aqui, meu amigo Ó, imagina fazendo uma curva Com um pneu quadradão desse aqui Vai ficar diferente pra andar, hein? Depois eu quero dar uma voltinha Bem devagarzinho Meu amigo Tamo tirando a roda já Tira aí, Betinho Tira Tira, tira, tira É isso aí, mano É isso aí que a gente queria, Betinho Então vai Meu amigo Agora é escolher o outro modelo de roda Pode ser qualquer uma que serve Não serve, não Você vai ter que ali comprar umas roelas Pode ser? Eu já vou explicar pra você Tá bom, mano Explica pro cara por que tem que colocar aí Tá Rapaziada Vai ter que colocar umas roelinhas Nesse parafuso aqui, né, Betinho? É, porque o que acontece Tá vendo que tem um ressalto aqui, né? Sim, ó Aquela roda, ele tem um centralizador Então a gente tem que colocar uma roela aqui Uhum Porque senão na hora que a gente apertar Vai apertar filé Só que a roda vai ficar assim Vai espalhar os prisioneiros Então tem que colocar duas, três roelas de cada Uhum E É trampo, hein? Meu amigo Vocês entenderam, rapaziada? Não é simples, mano Não é só chegar aqui Tirar a roda de CB1000 E colocar a roda de carro, mano Tem todo um trampo Porque, ó Pode ver a roda da CB1000 Tem um centralizador aqui, ó Aí precisa A outra roda precisa ser certinha Com esse centralizador Pra ela não ficar mexendo, tá ligado? Mas olha isso aqui, ó Quatro furos Certinho Igual a CB1000 Quatro furos Então Só vamos Achar o centralizador aqui, ó As porcas Mano, vamos lá pegar Você vai querer ir caminhar mil? Pode ser? É Essa aqui é a milzona? É, aí, ó A braba? Tira pro padrão Tira pro padrão Meu amigo Como que eu olho isso aqui? Onde liga? Nervosa, hein? Mas era? Então vai lá Uhum Compra, ó Então você compra Duas, quatro, oito Beleza? Oito Fechou Só que daí você compra desse jeito, liso assim, ó Tá Porque daí eu passo no esmeril, liso Pra ela der mais pegada na roda Demerou Tchau Meu amigo, a roda ficou pronta Aí, ó Como vai ficar? Vai ficar nervosa, mano O Boquinha vai amar, velho Vai Vou falar que você que fez, tá? Você vai amar? Vai, claro que vai Mano, olha como ficou, rapaziada Nervosa, filha Nervosa Quais Vou apertar aqui Sim Aí você vai dar uma primeirinha Deixando a lentinha Ela vai rodar Você vai ver como vai ficar já Pra você ter uma Noção Noção Nossa, mano Vai ficar nervosa Eu tô apaixonado nessa gambiarra aqui Que Não, não é gambiarra Não Gambiarra é do copo Mostra o copo Ah, isso aqui é gambiarra Isso aqui é gambiarra Rapaz Eu peguei o meu shake E o copo veio furado Mano Olha o tanto de fita que passamos aqui Fala uma coisa Você é um gênio Sabia? É, não é gambiarra Isso aí é Não, olha como ficou bonito É engenharia da NASA Mano, eu acho que o ser humano brasileiro Tinha que ser estudado Mano, olha isso aqui Que lindo que ficou Liga aí, liga aí Vamos ver se deu certo Ó o copinho Vai cair logo Ligou, ligou Meu amigo Deu certo, hein Ó como vai ficar, rapaziada Ih, deu certo Moleque aí Ah, moleque Boquinha, curtiu? Mano, Boquinha Quando vê esse vídeo Vai matar eu Vai matar o C, né Você que fez Eu só trouxe aqui Você que chegou meio dia Pra falar pra nós fazer Rapaziada, é o seguinte Vamos partir pra casa agora Esperar o Boquinha acordar Que eu acho que o Boquinha Nem acordou ainda, acredita? Eu não sei qual do C, que dor mais tarde Não, eu acho que é o Boquinha Que ele tá dormindo ainda Tá ligado? Mano, vamos partir pra casa Tem que andar muito devagarzinho Agora com esse pneu Porque não é pneu de moto Ele não tem aquela O redondo do ladinho Tá ligado? Ele é muito reto A gente vai ver desse lado Como ficou Meu Deus do céu Bom, a gente vai voltar bem devagarzinho Porque a moto só pode andar meio que em linha reta Tá ligado? Pra fazer uma curvinha Tem que ser aquela curva bem quadrada Porque não tem borda É um pneu de carro Então a gente não pode Também abusar da moto Mano, eu quero ver a reação do Boquinha Ao ver a CB1000 dele Na moral, eu quero só ver Betinho, então é isso aí Ficou assim Valeu, eu vou lá mostrar o Boquinha Mano, ele vai ficar Surpreso com essa roda aqui Na moral Vamos partir? Mano, bom trabalho Porque Eu acordei cedo, né? Já parei de trabalhar Eu tinha vergonha de falar isso Vamos partir, rapaziada Uhul Tá, pega Ficou só um cano Ué, mas você não quer colar pro escape, né? Não Coloca o escape aqui O escape caiu Tá louco? É, para um pouquinho É? Mano, se deixar o escape ali A roda bate no escape Deve que tirar Pra proteger Ok, o escape caiu Não Não É brincadeira Eu nem percebi A hora que eu chegar lá agora Tá, eu vou lá Fala mesmo Vamos lá Eu falo, sei lá Agora o Boquinha Fala que você caiu o escape, meu Não sei, sabia É, fala que você não sabia Não, não, não Imagina Isso vai ser real Isso, isso, isso Ele vai entrar em choque Bom, vamos ir Mano, vai me matar de verdade Mano, olha que da hora Mano, eu não vou andar muito rápido também Porque Vai saber Eu nunca coloquei Pedeira de moto De carro numa moto Então, mano Nossa, tá muito estranho, mano A moto chega a fazer assim, tá ligado? Eu fui bem de boinha, mano Tô sem pressa Já fiz minha trollagem com boquinha Ficou nervosa Mano, vocês gostaram da trollagem? Juntamente com o motovlog, mano Com o pneu de carro na CB1000 Mano, deixa o like Porque vocês me pedem muito, tá ligado? Tipo, motovlog Esse tipo de vídeo, mano De brincadeira Mano, que da hora, velho Que da hora mesmo Então, deixa o seu like Se você é novo no canal, mano Chegou por esse vídeo Mano, se inscreve Porque nesse canal só tem loucura, mano É da hora E ficou só o cano, mano Olha aqui Que louca Meu amigo Mano, eu tô com medo, mano Tipo, sabe aquela sensação que Se você fizer alguma coisinha Mano, é tombo É tombo Na certa É tombo Você não pode colocar pneu de carro Numa moto nunca na vida Meu amigo A moto chega a jogar pro lado, mano Eu tô torto na moto Que da hora Rapaziada, vamos fazer o seguinte Vou ir pra casa É... Assim que eu chegar lá Eu vou mostrar se ele bebeu pouquinho E, mano Eu quero ver muito a reação dele Não vou deixar gravando tudo Porque vai demorar pra eu chegar em casa Eu tô devagarzinho Aquela hora eu vim correndo E já... Já demorei Imagina agora que eu tô indo de boa Mano, eu vou ir bem suavinho mesmo Porque... Nossa, que susto Mano, sabe quando o coração Gela Que você vê um monte de cone Fala Vixe, é blitz Meu Deus do céu Rapaziada Vou deixando Eu vou ir lá pra casa Assim que eu chegar lá, mano Eu volto Ficou da hora? Tá balançando? Eu vou ir de boinha Rapaziada Acabei de chegar em casa Mano, vamos ver se tem alguém aqui Vamos ver se tem alguém aqui Mano, não tem ninguém na sala Não tem ninguém, mano Eu vou colocar a moto ali Ali fora Mano, não tem ninguém aqui na sala das homens Vem cá Mano, o cunhado do... O cunhado do Boquinha tá ali, mano Vem aqui, vem aqui Mano, na moral Eu quero ver a reação de todo mundo Quando ver essa moto, moleque Meu amigo Seguinte, mano É... Parei a moto ali É... Passou um tempinho já De ficar com a cama paradinha Aqui, mano Pra falar pra falar pra vocês Ó O Gui tá ali mexendo a moto dele Que quando eu cheguei Ele já tava meio que montando ali Já mostrei pra ele, pro altão Ele falou que o Boquinha tá lá em cima Então, mano Sem mais enrolações, tá ligado? Vamos partir Pra essa mega... Essa mega trollagem, tá ligado? Eu não falei nem ideia Guizinho O que você achou? Eu falei que era uma mega trollagem Não falei? Não, te disse? No começo do vídeo Não te disse? Eu imagino o trabalho Que deu pra fazer isso Mano, deu muito trabalho Porque tem que colocar esse passador Tem que... Mano Mano, deu um trampo Demorou Não, mas ficou bonito Ficou nervosa Sem mancada Vamos lá, moçada Eu vou lá achar uma boquinha Eu ajudo vocês Mano, vamos começar a achar O bobo aqui da casa Tiaguinho Peguei o safe Você viu que eu cheguei Que esse bem do boquinha? Aham Mano, sem mancada Sem mancada mesmo Dá uma olhadinha Só de relance Não, só dá uma olhadinha de relance Olha o que eu fiz Mano, você não vai acreditar O que eu fiz, Tiago Eu queria achar já o boquinha Você viu ele? Eu não consegui nem no quarto dele Mano, toda vez que eu apareço aqui O coronel tava aqui Eu venho aqui O guia aparece aqui Mano, CB1000 Com as rodas novas Olha aí Roda de carro, Tiago Você é mancada mesmo? Como você fez? Você se colocou aqui? Não, levei lá na oficina Você vem andando com ela? Vim Você viu o jeito que é pra andar? É difícil, mano Você tá meio quadrado assim Luiz, é difícil Eu falei Você é louco? Não pode não Porque quebra Não, nem tentei O rapaziada do vídeo Viu, mano Eu fui muito devagarzinho com a moto Cadê o rapaziada? Renato! Acabei de chegar Mas eu vou vir na minha moto também Sério? Uhum Vou trocar a cor hoje Ideia? Nossa, mano Vai ficar bonito, hein? Mas vamos lá Que eu vou ajudar você a fazer esse vídeo Nossa, mano Eu quero só ver Você quer apanhar hoje? Eu quero colocar um paninho Pra ele não ver de cá Ah, não dá nem pra ver, né O jeito que tá ali Não dá Ele nem vai perceber É, ele disse que eu não quero que ele veja É, eu já vivo de longe Porque eu já conheço Mas ele não vai saber Será? Não vale Mano De qualquer forma Eu quero ver a reação dele, tá ligado? Acho bom que ele já deve ter acordado Mano Boa Pô, eu tô com calor com essa blusa aqui Tinha? Pera aí, mano Eu vou tirar essa blusa aqui Oi Pera aí Tô tirando a blusa aqui Tô caro Barbeira Tava no X vídeo Tava bagunça, hein Minha mãe que trouxe, hein Jogou aí E vazou Entendi É, você pensa que Você pensa que é fácil assim morar sozinho Jogou aí, vazou Novo morador da casa Tá vendo como que é Ter um Uma bagunça Uma bagunça no seu quarto Tá ficando bonito, hein Tá ficando, mano Ô, você é mancado O seu quarto Você chegou Já mandou tudo ver Boquinha Você acorda muito tarde, mano Uma coisa que não pode acontecer nessa casa É acordar tarde, meu amigo Rapaz, hoje eu vacilei, hein Não Vacilou? Você não sabe o que te espera, meu amigo Boquinha, você acha que eu tô aqui pra te dar boas-vindas Ou parabéns pelo seu quarto? Não É porque eu fiz uma coisa impressionante com a sua moto Você vai gostar Mano, na moral Encheu o tanque? Bem-vindo Se eu vou gostar, você encheu o tanque Bem-vindo A casa A casa das trollagens Você sabe que você tá dando um motivo Não Você sabe que todo começo tem um princípio É difícil um pouquinho fazer uma trollagem, mano É, mano Não faço, cara Todo começo tem Todo mundo Mas você vai gostar Ninguém faz muito com você também É É porque, ó Ninguém é louco, né É porque, rapaz O porquê eu fiz isso com você Antes de você ver É isso aí Eu só fiz Porque você é o morador novo da casa O que é o morador novo da casa? Você é o morador novo da casa Então Seja muito bem-vindo à nossa casa A nossa casa é assim É assim que vai ser Quer ver sua moto agora ou depois? Você tem? Não Então, assim O caralho tá Não, eu também Mano, você não Eu acho Eu achei que você ia gostar Mas pensando bem Você vai bater no mel agora É, eu pensei que você ia É uma coisa reversiva Mas eu acho que vai dar muito O porquê é tão de boa, mano O porquê é tão legal É isso que ele fala assim Ah, mano Tipo, ele Ele não vai ver a moto rápido Igual, tipo, todo mundo Ele até desanima da vida Mano, ó Eu vou falar pra você A cor que foi É vermelho Ah, Léo Na moral, mano Ah, Léo Imagina uns negócio de vermelho rodando assim Nossa Não, eu quero ver Eu ia ficar licitando Não, vamos lá, filho Não, não Deixa de foto Não, na moral Olha a cor, mano, mano Não, a cor Vermelho não Ah, Léo Já é Você já conseguiu ver? É só trocar a gente da roda Olha o tamanho da roda Roda quadrada Como é que faz curva, Léo? Mano, foi difícil Eu tô pra ver Não tem como ver, né? Mano, é o tamanho da roda, filho Não tem como não ver Eu falei pra ele não fazer, Bocê Eu falei, mano Não, não, não Fala bem cedo Fala rapidinho Ele não faz isso Eu falava Nossa, ele vai tá escape direto ainda É, mano, tá só o cano Eu não tinha percebido isso aí Tá só o cano, mano Deixei só o cano também Duas trollagens em uma só Colocou uma roda de carro Colocou uma roda de carro Nossa, mas não é de carro não É difícil, irmão Não, tá maluco? É da Mercedes aqui Ia ser legal Se a roda ficasse girando E não parava quando a moto para, sabe? Parou a moto, a roda continua girando Ia ser legal, mano Fala bexiga, Gui Você tá vendo um braço furioso Você tá jogando um monte de GTA De fala esse vídeo Cê mancada, boquinha Eu te desafio Dar uma voltinha com a CVM assim, mano É difícil, mano De verdade, oca E o mais legal que eu falei E o Scar, tá fazendo barulho? Tá, mano Tá salcando Bromo Vai o barulhinho Vai o barulhinho Mano, na moral Hoje é feriado, né? Hoje é feriado Ó o pipoco Ó o pipoco Gostou não, boquinha? Bem-vindo a nossa casa, mano Trollagemzinha de... Tá olhando ela assim? Não, tá bonita, mano O pipoco de qualquer jeito Ah, eu achei que é legal, mano É porque nessa moto, mano Ah Eu fico imaginando Se fosse a minha, eu nem ia gostar Ó, Fala, você foi uma trollagem De nível Legal Legal E sem estragar Porque ele tirou e colocou Só o escape que caiu no chão E deu uma ralada Não tem problema, né? Ah, né Brincadeira, tá guardadinho Tá guardadinho Eu sei, mano, é caro Mano, na moral Gostou? Era essa a reação que eu queria, tá ligado? Eu ia até ficar aqui na sombra Mano, eu tô da hora Mano, eu curti Faz um vídeo Eu andei com a minha moto Faz, você faz um vídeo agora, mano É, porque eu já gravei andando um pouquinho Mas eu não gravei motovlogão Eu gravei só um pouquinho Não faz curva É, não faz, ó Na moral, na hora de... Só anda na reta Na hora de virar Eu colocava até o pé no chão Pra ter segurança mesmo, mano De verdade Olha a cara de decepção, mano Essa cara que eu queria, mano Na moral É a melhor cara É aquela cara tipo assim Fila da... Tem o trabalho pra tirar, né? Mano, é essa cara que eu queria, velho O porquê tá... Ele tá assim, ó Ele foi lá do outro lado do mundo Fazer isso aí, velho? Fui, mano O bagulho era longe Peguei BR Gravei na BR Eu que vou ter que ir lá arrumar isso aí? É, problema Se eu, cada um tem seus problemas Cada um se vira com a trollagem que os outros fazem É, a regra da casa é essa A regra da casa é essa? É, não é, Thiago? É Olhando assim, ó Foi trollado, tem que fazer a reversão Primeiro uma fotinha Eu vou... Ah, não, é Uma fotinha até eu vou tirar Mano, amor Ó a cara do Boquinha Eu gosto dessa cara, mano Eu gosto dessa cara Ó, rapaziada Eu vou deixando logo esse vídeo por aqui, mano Espero muito que você tenha gostado Esse vídeo, mano Foi trollando o Boquinha O novo morador da casa Espero muito que você tenha curtido Vocês pediram demais pra isso acontecer Já deixa comentário aí O que que eu posso fazer com você? Não, sai daqui Não, não Eu sou morador antigo Sou macaco, véi Não pode fazer isso comigo Não pode Monta um tobogã no corpo dele Só montei piscina Mano, vou deixar o vídeo aqui Se você gostou Deixa o seu like Se inscreva no canal Se você não for inscrito, demorou Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau, tchau.